Deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos dar uma mudada aqui na montana, para dar uma cara diferente, para a gente não enjoar da mesma caixa sempre. Vamos colocar aqui, pretão galera. O que vocês acham família? Assim ficou chave demais. Vamos trocar a luzinha aqui. Trocar a luzinha aqui, colocar da cor do carro. Aí família, dá uma atenção agora, ficou pesado. Eu achei que ficou top assim galera. Ó, vamos dar um rolezinho aqui com ela e vamos conversando família. Essa rodinha aqui é pesada hein. Pesada demais tropa, ó. Você é louco. Essa roda aqui é show de bola. Então família, sobre essa atualização vai vir pesada demais galera. Então vamos ficar aí ligado. Vamos ficar por dentro aí nas novidades aí que a SEB solta galera. Você que tá perguntando pra mim. Ah Lucas, mas aonde que a SEB tá soltando? As notícias, novidades, atualização. Galera, é lá no Discord deles família. Lá no Discord deles lançam só as novidades. Só as coisas pesadas. Então você que não tem Discord aí, tá perdendo tempo. Baixa o Discord e segue lá eles galera. Entra na página do Facebook lá. Que lá tem o link do Discord. E entra galera. Entra que lá eles disponibilizam várias coisas pra nós. Novidades, várias coisas. Então é isso aí galera. Essa novidade aí pesada da Porsche. Vamos compartilhar com os amigos aí. Vamos dar uma atenção nesse vídeo aqui galera. Que vai vir mais coisa pesada ainda nesse jogo hein. A SEB tá soltando devagarzinho as novidades e as atualizações família. E bom que a gente fica por dentro né galera. Então não esquece. Pra você que quer ficar por dentro aí das novidades que a SEB tá soltando. Sobre a Porsche. Sobre outras coisas. Atualizações. Segue no Discord família. E eu vou deixar aqui embaixo galera. O link do grupo. Pra gente conversar bastante sobre isso. Entendeu? Sobre as novidades. Lá a gente conversa bastante. Posta novidade do jogo. Fica por dentro aí do jogo mesmo galera. Quem curte esse jogo aí sabe que esse jogo aí é muito louco família. Muito louco mesmo. Vale a pena galera. Entra lá no Discord. E espera as novas novidades que saem do rebaixados Elite Brasil. Então é isso família. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo aí pesado. Vamos pegar nossa montanha aqui galera. Vamos deixar aqui pra trocar o óleo. Porque faz tempo que eu não troco o óleo dela família. Vamos dar atenção aqui na montaninha. Vamos colocar a bichona aqui ó. Vamos colocar a bichona aqui. Certinho. Pum pum. Vamos colocar a bichona aqui. Vamos dar aquela levantadinha né. Pra ela subir senão não sobe. Vamos deixar ela pra trocar o óleo aí família. Beleza. Deixamos ela aqui família. Vamos sair do carro. E agora os caras vão dar o talentinho aí nela família. Ó. Ficou top hein a bichona. O que vocês acham ó. Montanha tá pesada. Então é isso família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não é inscrito no canal se inscreva. Deixa seu like. Nós estamos fazendo vídeo todo dia aí família. Dois vídeos por dia. Então. Muito obrigado família. Tamo junto.